São Paulo Fashion Week, edição de inverno 2012, tá agitando o mundo fashion. E ao meu lado, Bianca Zaramella, editora de moda, parceira do Evip Brasil, pra comentar algumas fofoquinhas do mundo fashion. Nossa, é impressionante. As pessoas olham não só pra roupa, né? Olha tudo que acontece ao redor. E tem muita notícia esse ano. Essa história das modelos todas casando. Pois é, menina. Isabel Fontana, tá noiva do Orhan Marley, vai fazer uma cerimônia na Jamaica, tem toda uma história rolando, vestido do Otigabana. Tá empolgada, Isabelina, né? Depois que separou do Henrique Castelli, já teve dois casamentos. Tá no terceiro agora, né? E Carol Trentini. Carol Trentini, fofa. Tá ainda finalizando o vestido, parece que é o Olivier Tiskin que vai fazer. Ele já conversou com ela. Fábio Bartelti, que é o noivo, é fotógrafo de moda. Então vai ser um casamento que vai ter muita gente linda. Vai ser na Praia Brava, em Santa Catarina. Nossa, o mundo fashion em peso, então, em Santa Catarina. É, né? Ainda tem a Yasmin Brunet. E a Yasmin, será que já encomendou vestido? Já tá preparando o look? Olha, eu acho que não, porque a Luísa tá monitorando tudo. A Luísa é a mãe da noiva. O Evandro Soldati, né? Aquele menino lindo, maravilhoso, que fez o clipe do Alejandro, né? Lady Gaga. É, ele foi o único brasileiro do clipe da Lady Gaga. Vai ser um casal bonito também. Eu acho que de fotos a gente vai estar bem, de vestidos também. Agora, Bianca, tem gente que ainda não vai subir ao altar, pelo menos por enquanto, mas tá namorandíssimo, né? Thalita Pugliese e Seu Jorge. É o novo casal da semana, né? Vamos ver. Por falar em casal da semana, Rico Mansur, que coleciona namoradas top. Gisele, Isabelle Fontana, várias. Agora tá com Cintia Diker? Cintia Diker, Ruiva Linda também, Vitória Secrets. Ele quer todo o casting. Ele quer o casting todo da Vitória Secrets. Toda semana de moda de São Paulo tem um tema. E nesta, que é a 32ª edição, o tema é a criatividade do brasileiro. Logo na entrada da Bienal, você caminha pela exposição Universo Criativo, Projeto Brasil 2, que revela toda a diversidade das raízes culturais brasileiras, que vão muito além da moda, passando pela fotografia, pela música e pela arte. Ao meu lado, uma das mulheres mais lindas e mais sexys do mundo. Rosie Huntington-Whitley. Esta é a sua primeira vaga, a primeira vaga, a primeira vaga após Transformers. Como se sente? Estou muito emocionada. Eu adoro fazer o runway. Eu realmente gosto de fazer shows de fashion. É muito teatral, tem muita energia fora lá, geralmente. E, sabe, trabalhar por uma empresa como Anamale é muito emocionante para mim. Eu nunca fiz um show no Brasil, então estou muito emocionada de ver como vocês fazem aqui. Como você acha da vaga brasileira? Eu acho que a vaga brasileira é divertida. Não se faz muito bem. É muito mais calor aqui, então é tendo que estar no lado mais pequeno, comparado com a Europa ou a Inglaterra, onde as coisas são um pouco maior. É colorante, é sexy, é estilista. Eu tenho feito amigos brasileiros através de modelos durante os últimos anos e eu sempre acho que elas são as meninas mais estilistas, porque elas sempre parecem muito legal, mas sempre tem um pouco sexy lá, e é o que eu acho que uma mulher deveria parecer. O filme Transformers foi um ótimo desafio para você. O que você aprendeu de isso? Eu aprendi muito, eu aprendi um pouco incrível, foi um desafio que eu nunca pensava ser apresentado em minha vida, e eu aprendi a arte de paciência. Tem muita pressão e espera no filme, e eu aprendi algumas habilidades atrás da câmera, e, sabe, há muito tempo para aprender, você está sempre evoluindo como um actor, e, para mim, eu sou tão nova, então há muito mais para aprender. Mas, realmente, eu acho que a única coisa que eu aprendi foi que você nunca sabe o que a vida vai lutar em você, e se você está apresentado com uma boa oportunidade, você tem que pegar e você tem que entrar nisso, e só vai e tentar evoluir você como um humano. Você é muito bonita, muito bonita. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Isabel Goulart também vai brilhar nas passarelas da São Paulo Fashion Week. Nossa Angel maravilhosa, a gente está vendo imagens do último desfile da Victoria's Secret Show. É um grande barato desfilar lá, né? Muito, é muito gostoso participar do desfile da Victoria's Secret, porque é um desfile que, realmente, é feito de personalidades. Não é um desfile marcado, que as modelos são passadas, o que fazer, o que não fazer. Realmente, quando você está na passarela, você mostra quem você é. Então, você acena, manda beijos, sorri, fica séria, então acho que isso é divertido. Planos agora para 2012, certamente viagens, porque vocês não param, né? Ah, não para. Realmente, estou dando um rasante hoje aqui em São Paulo por 24 horas, só para desfilar para Animale. Amanhã já retorno a Nova Iorque, terça para a África do Sul, depois Paris, Milão, Londres e volto para Nova Iorque. Ah, já cansei só de ouvir. Obrigada, querida, sucesso. Obrigada. A seguir, os hits do São Paulo Fashion Week. Lilão Fashion Week. . . Tchau, tchau.